Uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde vai promover uma série de ações educativas itinerantes que acontecem nesta quarta-feira aqui em Maceió, no Benedito Bentes e na cidade de Atalaia. Nesta quinta, as atividades serão no José Tenório, na Serraria e também em Maragogi. O cronograma contará com a distribuição de panfletos e a fixação de cartazes em pontos estratégicos. O objetivo é destacar as medidas preventivas para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. O Ministério da Saúde recomenda que a população dedique 10 minutos por semana aos cuidados contra o ciclo de vida do mosquito, conforme a cartilha produzida pela Fundação Oswaldo Cruz. Durante a campanha de combate à dengue, a CESAL também capacitará, por meio da Gerência Estadual de Vigilância e Controle de Doenças Transmissíveis, os servidores das Secretarias Municipais de Saúde. Além disso, acompanhará a situação epidemiológica em todas as cidades do Estado, mantendo o canal de diálogo aberto e permanente. Legenda Adriana Zanotto